Meus amigos, em 1999, a gente tinha recém montado essa banda que tá focando aqui hoje E eu me lembro de me juntar com meus amigos, encher uma mochila de cefa E caminhar desde o Araçá até a Atlântida, pra vir nesse festival aqui Assisti as coisas mais importantes que aconteceram nesse rock brasileiro Te amo, Raimundos, o Trajá Rigor, Capital Inicial, Los Hermanos E eu tava aí onde vocês tão agora, que nem um louco E na hora que o Raimundos tocou mulher de fases, abriu uma puta de uma roda Onde começou a rolar o bate-cabeça mais nervoso, do qual eu já fiz parte E isso é uma coisa que eu sinto muito falta No colega de fases aqui hoje em dia Então quem tá pelo rock'n'roll, ae! Quem tá pelo rock'n'roll, ae! Então os dispostos a bater cabeça e abrir uma puta de uma roda Abram várias, gigantes, durante essa música que se chama Revanche Que é o recado que a gente dá pra todo esse bando de filha da puta Que fica diminuindo a gente e achando que entende melhor da nossa vida do que a gente Isso se passa com todo mundo, meus caros Então, meus caros, jamais deixem alguém rir do sonho de vocês Jamais, jamais, deixem alguém falar o que vocês tem que fazer O que vocês tem que pensar, o que vocês tem que vestir Porque, meu, nós somos senhores de nós mesmos Todos nós E o nome dessa música é Revanche Então, meus caros, pelo rock'n'roll Porto Alegrense Quebra tudo agora Quebra tudo agora Obrigado.